Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Andy DeSantis, professora da INFFEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, que é parceira do Centro de Mídias de São Paulo para esse programa que nós estamos chamando de Prosperar, que traz a educação econômico-financeira para você. Está aqui comigo o professor Anderson, que vai se apresentar. Olá, pessoal, como a professora Andy já disse, meu nome é Anderson. Estou aqui para a gente trabalhar juntos essa ideia de Prosperar. Quer aprender? Vem com a gente. Então vamos lá para a aula de hoje. Hoje a nossa aula vai falar sobre para onde vai o dinheiro, afinal, para onde vai o dinheiro, hein? Hoje em dia o dinheiro está... Será que está indo para o ralo? Será que está indo para algum lugar que a gente não está vendo? Essa aula é para os sextos e oitavos anos e faz parte do programa Prosperar, como nós já falamos, e nossa apresentação está aqui. Então vamos em frente. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar todos nós, para quem ainda não sabe, que o dinheiro está presente em praticamente todas as escolhas do nosso dia a dia. Desde a hora que a gente levanta de manhã, pensa no café que a gente vai tomar, a roupa que a gente vai vestir, o meio de transporte que a gente vai usar para se locomover, entre outras escolhas que a gente faz, né? Tudo isso custa dinheiro de alguma forma, não é verdade, professor? Exatamente. Às vezes a gente tem uma visão de que o dinheiro... Não, o dinheiro a gente só usa para trabalhar. Não. Ou só usa para realizar sonhos, objetivos, para fazer alguma coisa grande, mas na verdade não. O dinheiro está desde as pequenas coisas até as grandes realizações. E para a gente começar a aquecer os motores para esse assunto da aula de hoje, hoje a gente vai brincar. Então nós vamos fazer um jogo da memória, tá? E aí eu vou explicar aqui as regras para você. Bom, nós estamos num vídeo, então a ideia aqui é você colaborar e não pausar o vídeo, né? Não pode trapacear. Não pode trapacear, né? Vamos ser éticos aqui na nossa brincadeira. Então, nós vamos fazer uma contagem de 20 segundos e nós teremos uma tela, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, com 16 imagens. São objetos do dia a dia de vocês. Vocês vão reconhecer vários deles e vocês vão olhar para esses objetos por 20 segundos e não pode pausar o vídeo, tá legal? Depois que terminar os 20 segundos, as cartas vão sumir. E aí nós vamos começar, então, no próximo slide a apresentar algumas categorias de despesas. Por exemplo, aqui, alimentação. Então eu vou falar quais as despesas, quais as cartas, as imagens que representam despesas de alimentação de uma família. E aí você vai tentar lembrar aonde que estavam aquelas imagens e apontar e marcar. Se você acertar o local certo, vai valer um ponto. Essa é uma brincadeira que você pode fazer com seus amigos, pode fazer com seus colegas de classe e pode fazer uma competição também com a sua família, tá? Então aproveite aí para brincar em casa. E depois você vai contar os pontos e nós pedimos para você compartilhar, então, com a hashtag Prosperar CMSP na sua rede social, para a gente ver aí o ranking de quem está levando aí o jogo, né? Eu vou tentar ficar em primeiro. É, e eu aqui vou brincar com o Anderson, ele que vai ser o meu desafiado. Eu vou desafiá-lo e vamos ver se ele tem uma boa memória. Vamos lá. Bom, então agora, 20 segundos, tá? Para a gente observar essas imagens. Começando já. Parou, parou, acabou. Parou, parou. Viu? Agora, vamos para a próxima, próxima slide. Então agora, se você observou bem, você deve ter guardado algumas imagens que impactam suas despesas de gastos de supermercado. E aí, professor? Vamos ver. Do que você se lembra? Eu considero, vou colocar o sanduíche no supermercado. Você sabe onde ele está? Eu lembro que tinha uma laranja, o sanduíche, se eu não me engano, está aqui em cima. A laranja está aqui e tinha... Ah, eu só lembro esses dois. Acabou o seu tempo. Vamos ver, pessoal? Pronto. Então, gastos de supermercado. A gente tem o sanduíche, temos a laranja, como você lembrou, e a escova, a pasta de dente, ou seja, alimentação, produtos de higiene e limpeza são geralmente os produtos que a gente compra no supermercado, não é verdade? Eles impactam aí as nossas despesas da casa, tá? Eu esqueci aqui da escova de dentes, mas eu não esqueço de escovar o dente em casa. Mas tudo bem, essa foi só para aquecer. Agora vamos... A próxima está valendo, tá? Então, gente, vamos lá para a próxima categoria. Conta de energia. Quais são os objetos que você se lembra, professor, que impactam a conta de energia da gente? Olha, vamos ver... O chuveiro está aqui. Chuveiro, sim. O chuveiro tem certeza que está aqui. Chuveiro elétrico, né? Já vou falar que eu não esqueço de tomar banho, ó. Ah, muito bem. E... Mais algum? Nossa, eu acho que eu vou ficar em último nessa brincadeira. É? Vamos lá, pessoal? Nossa, eu só lembro do chuveiro. Valendo. Olha quanta coisa. Ó, chuveiro, tem um ventilador aqui, um computador, o videogame, a própria lâmpada, né? Que ilumina os ambientes. Roupa, professora? A roupa... Ué, você não lava a roupa? Não usa a máquina de lavar? É verdade, nossa. A máquina de lavar não gasta energia também? Né? Não tem que passar a roupa? Então, a roupa também gasta energia, tá? E fora a energia que é gasta para produzir a roupa, que é uma outra história. Vamos em frente, próxima categoria, conta de água. Conta de água. Ah, algumas coisas aqui eu já dei spoiler, hein? Chuveiro de novo. Tá bom. Eu lembro que tem a roupa, a roupa gasta. A roupa que você vai lavar, né? Isso. Certo? E o que mais? Água, água. Ah, já sei. Eu tenho que lavar a laranja para comer. Tem que lavar a laranja? Vamos ver. E até o lanche acho que dá para colocar aí. É mesmo? Porque eu vou lavar a alface para fazer lanche. Claro, né? E você pode cozinhar também alguma coisa que vai... Isso, gostoso. Vai precisar de água. Vamos ver então? Olha só. Esquecido o tênis. Tirou aqui um, dois, três, quatro pontos de seis, né? O tênis também, que você vai precisar limpar, vai precisar lavar, enfim. Para você escovar os dentes. Aliás, pessoal, vocês costumam fechar a torneira na hora de escovar os dentes? Ah, eu faço isso. E o banho de vocês? Costuma ser um banho longo ou um banho curto? Né? Será que a conta de água de vocês pode ser um pouquinho menor? Dependendo da forma como você utiliza esses objetos? Né? Uma atitude pequena, né? Cada atitude faz a diferença. Ok, próxima categoria do nosso jogo, pacote de internet celular. Vocês estão pensando que internet chega em casa de graça, né? Não, 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 não. Precisa de pagar, né? Ou o pré-pago ou o pós-pago, de alguma forma vai sair algum dinheiro. E aí, o que gasta aqui? Pacote de internet, celular? Tem o computador aqui, o notebook e o videogame. Videogame, vamos ver? Aê, gabaritou, hein, professor? Era um dois, mas eu consegui. É, então. Tem aqui o computador, tem o videogame, o próprio celular, que não está aqui, mas que também ocupa, né? Então, é outro item que vai impactar essas despesas da casa. Vamos para a próxima? E agora, gastos com lazer e diversão. O que a gente precisa, que objetos afetam os gastos de uma família com lazer e diversão? Bom, vou pensar aqui. O computador, dá para a gente assistir um filme, dá para a gente jogar. Dá para brincar, dá para jogar? O videogame. 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 Será que tem mais alguma coisa? Você só está lembrando das coisas que já foram, né? Isso, é verdade. E olha que é a primeira imagem lá atrás. Vamos lá, acabou o seu tempo. Acabou o tempo, não vou lembrar. Ó, aqui jogos, jogos de tabuleiro, né? Aqueles jogos do dia a dia que a gente compra para brincar com a família, com os amigos. E como que eu esqueci disso? Ah, aqui tem uma mala, né? Porque a diversão de viagem, né? Ultimamente a gente não viaja muito, mas é uma despesa também da família com lazer e diversão. Festas, eventos, enfim, né? Aquele churrasquinho, almoço em família, também pode entrar nas despesas de diversão, né? Do fim de semana. Professora Andi, eu fiquei muito triste de ter esquecido de jogos de tabuleiro. Porque você gosta de jogos? Porque às vezes eu faço até jogos de tabuleiro para jogar em casa. É, você faz jogos de tabuleiro e você faz camisas floridas, né? Isso, então, também não. Como você falou na última aula, né? Por que não um jogo de tabuleiro sobre camisas floridas? Olha só. Vamos para a próxima? Gastos com educação. Que mais que a gente tem? O que será que tem nas imagens aqui que afetam os gastos com educação? O computador, acho que o computador está em quase todas, né? O computador, ele está em quase todas. Porque ele pode ser lazer, ele pode ser educação, ele também afeta a conta de energia. A gente investe bastante. O que mais? Nossa, eu não lembro. Será que tem livro? Eu não lembro se tem livro. Vamos ver. Olha aqui. Caderno, material escolar, né? O livro, o notebook, os livros, a mensalidade de algum curso que você vai fazer. Tudo isso são gastos de educação. Até o transporte escolar, se for pago, ele é um gasto de educação. Material, uniforme e tudo mais. Vamos para a próxima. Gastos com transporte. E aí, será que tem alguma coisa com transporte? Você lembra de ter visto? Eu lembro que tem uma Kombi aqui. Uma Kombi? No meu caso, como eu ando muito a pé, até colocaria o tênis no gasto com transporte. Mas eu só lembro da Kombi. Certo. Vamos ver? Bom, a mala de viagem, muitas vezes você precisa viajar de algum lugar, né? Sei lá, trabalhar até. Tem gente que precisa viajar para trabalhar. A Kombi aqui representando o veículo e uma chave de um carrão, né? E também transporte público, né? Que você, às vezes, precisa investir no seu bilhete e andar de aplicativos também. São gastos que a família tem com transporte. É, parando para pensar, até o celular pode ser um gasto com transporte. É mesmo? Porque a gente vai usar lá o Uber, vai usar algum outro aplicativo de transporte. Você vai pagar por ali, né? Mas ali já é um meio de pagamento, né? Um meio de pagamento. Mas a finalidade é o transporte. Vestuário e beleza. Tênis. Tênis. Agora lembrei do tênis. Que mais? Lembra, tem mais um, pelo menos. Tem mais um. Puxa. Ixi, eu acho só mais tênis. Apareceu duas vezes aqui. Aí, ó. A calçadinha, né? Gasto com vestuário, com beleza. Cosméticos, salão de beleza, o barbeiro, o cabeleireiro. Tudo isso são gastos com vestuário e beleza. Então, gente, esse foi o nosso jogo e foi uma brincadeira para a gente aquecer os motores e falar do quê? De orçamento familiar. Esse conjunto de gastos que uma família tem e que ela gasta muitas vezes todo mês, é chamado de orçamento familiar. É uma ferramenta que a gente utiliza para conhecer e organizar melhor as contas da família. O orçamento familiar, ele vai permitir uma análise visual do seu planejamento financeiro ou da falta dele. Muitas vezes, quando você não planeja, é no orçamento, você faz lá a conta, que você vai ver a situação real da sua família. É uma fotografia, como se você tirasse uma foto da sua situação financeira atual ao longo dos meses e também é possível você fazer uma previsão de gastos. E aí, o que tem no orçamento? Receitas, que são as entradas de dinheiro, fontes de renda fixas ou variáveis. Então, se você trabalha, recebe um salário, se você recebe uma pensão, um auxílio, uma ajuda de custo, são receitas. Despesas, que são as saídas de dinheiro, todos os gastos que você tem. E aí, a gente vai dividir os gastos em despesas fixas, variáveis e eventuais. Fixas, aquelas que têm todos os meses o mesmo valor. Por exemplo, aluguel, o condomínio, uma mensalidade de um curso, a prestação de um carro, academia de ginástica. Variáveis, ocorrem todos os meses, mas o valor pode variar. Exemplo, luz, água, gás, telefone, celular, etc. E adicionais, é aquela despesa que acontece de vez em quando, como, por exemplo, a matrícula escolar, uniforme, um medicamento, um conserto, um presente que você vai dar para alguém. Não é todo mês que você vai ter essa despesa. Aqui é um exemplo de um orçamento familiar. Como é que funciona? Aqui, de um lado, a gente coloca as receitas, tudo que entra de dinheiro. Então, por exemplo, vamos supor que a família tem uma pessoa que recebe um salário, mais ou menos salário mínimo, em torno de mil reais. A família não tem um aluguel, não tem um imóvel alugado, então ela não está recebendo nenhum retorno de aluguel. Vamos supor que alguém receba pensão alimentícia, algum bico, alguma despesa, algum serviço extra, temporário, venda de produtos, serviços prestados, alguém na família recebe o auxílio emergencial. Então, todas as entradas aqui, 2.400 reais. E aí, quanto saiu? Aqui desse lado são as despesas. Então, está dividido em categorias, como a gente já falou lá atrás. Alimentação, moradia, saúde, transporte, educação, vestuário, lazer e diversão. Somando tudo, essa família está gastando 1.820 reais ao longo de um mês. Para a gente saber como é que está o orçamento dessa família, a gente vai pegar as receitas, menos as despesas e vai descobrir o saldo. Nesse caso aqui, 2.400 menos 1.820, a gente tem um saldo de 580 reais. Esse saldo, professor, é positivo, é neutro ou é negativo? Bem positivo. Positivo, né? Significa que se essa família, com essa situação, quiser poupar, ela tem essa capacidade de poupança de 580 reais todos os meses, tá? Então, é um saldo positivo. Aliás, eu gostaria de fazer uma observação. Diga. Que a nossa brincadeira aqui, ela não foi só uma brincadeira, né? Nós tivemos uma transformação dela aqui na nossa... Para ajudar a gente a fazer essa... Exatamente. O objetivo dessa brincadeira era mostrar justamente que tudo que a gente tem ao nosso redor impacta em algumas dessas despesas. Por exemplo, se você jogar uma laranja fora, porque você não comprou, você comprou na feira, ela estragou e você jogou fora, você está jogando dinheiro de alimentação fora, certo? Perfeito. Se você tomar um banho muito demorado, a sua despesa de moradia vai aumentar, certo? Se você não se alimentar bem, não cuidar da sua saúde, precisar tomar algum medicamento, fazer algum tratamento, ou mesmo se cuidando, né? Às vezes acontece, você vai ter impactos nos gastos de saúde, tá certo? Então, vamos lá. Voltando à questão do nosso orçamento. Quando o orçamento, como era esse que a gente mostrou, ele está positivo... Ah, não voltou. Aqui. Opa, agora voltou demais. Vamos lá. A gente chega lá, gente. Isso aí. Pronto. Beleza. Lembra, né? Estava positivo. Ele tinha um saldo positivo. A entrada é maior do que a saída de dinheiro, certo? A família, então, está gastando menos do que recebe e sobra dinheiro para poupar. Agora, tem a situação do saldo neutro, ou seja, quando as entradas de dinheiro são iguais às saídas. Nesse caso, a família está no empate. A gente chama que está empatado. Aqui a luz amarela, que é, olha, atenção. Atenção, porque pode dar problema. Por que a gente tem que ter atenção quando está no empate, professor? Se surgir algum gasto inesperado, infelizmente, o nosso castelinho de cartas vai demoronar. Exatamente. Então, acontece um imprevisto, alguém da família fica sem trabalho, ou tem um problema de saúde, ou precisa consertar o carro. Se a família está gastando igual ao que recebe, não tem sobra, não tem fôlego, e aí a pessoa se aperta. E o caso mais difícil, mais problemático é o saldo negativo, quando a entrada de dinheiro é menor do que a saída, ou seja, a família está gastando mais do que recebe. E aí, a tendência é ela ficar em dívida. Lembra na última aula que nós falamos sobre crédito, sobre juros, sobre dívidas? Exatamente. Aqui, quando a família gasta mais do que recebe, ela fica endividada e a tendência é ela entrar numa bola de neve. Então, esse é o cuidado aqui, por isso tem um sinalzinho vermelho, para ela ficar bem atenta com isso. Como é que a gente sana isso? Como é que a gente resolve essa questão? O grande pulo do gato, no caso do orçamento, é fazer uma previsão de gastos. O que é isso? Olha aqui, vamos olhar para uma família que teve. Durante um mês, ela teve gastos, esses gastos aqui. Supermercado, energia, eu só peguei alguns gastos, para dar o exemplo. Supermercado, energia, gás, água, no total, ela gastou R$ 800,00 no primeiro mês. No segundo mês, e é por isso que você precisa anotar as despesas. Então, anotando tudo direitinho, no segundo mês, teve uns gastos um pouco maiores de alimentação, energia também um pouquinho mais, gás ficou igual, água aumentou um pouquinho. Provavelmente foi alguém que ficou mais tempo no banho aí. É, e a somatória total aqui, R$ 1.000,00. Então, essa família, de um mês para o outro, ela teve um gasto adicional de R$ 200,00, tá? A diferença entre o mês 2 e o mês 1 foi de R$ 200,00. E como vocês sabem, na última aula, se você quiser calcular o percentual, né? A gente ensinou a fazer isso na última aula. Então, você pode descobrir quantos por cento esses R$ 1.000,00 é mais do que R$ 800,00, lembra? No terceiro mês, aí a família teve uma economia aqui. Ela economizou em alimentação, economizou na energia, o gás se manteve igual, a água ficou um pouquinho menor do que o segundo mês, mas bem maior do que o primeiro mês, e ela teve um total de R$ 870,00 de gasto, certo? Bom, quanto que eu prevejo, então, que ela vai gastar no quarto mês? O que você acha, professor? Bom, a gente tem que somar tudo, né? E dividir. É, por quê? Porque se eu disser que essa família vai gastar igual o primeiro mês, lembra que o segundo mês ela gastou um pouco mais. Então, eu posso estar fazendo uma previsão errada. Se eu assumir que ela vai gastar igual o segundo mês, também... Não dá para ter certeza. Então, o que a gente faz nesse caso é tirar uma média, né? Vocês já devem ter aprendido, então, o conceito de média. O que significa média? Você vai somar todos os valores e vai dividir pela quantidade de fatores aqui da equação. Então, no caso, vamos pegar o supermercado. A gente somou 600 mais 700 e mais 590, chegamos a um total de R$ 1.890,00. Depois, em seguida, pegamos esse valor e dividimos por 3, tá? Chegamos a R$ 630,00. Opa! Saiu um pouquinho aqui da sequência, da tabela, mas... R$ 630,00 é o valor médio que essa família gasta em supermercado. Então, ela pode prever que no próximo mês, ela vai gastar em torno disso. Energia, mesma coisa, tá? Então, R$ 630,00 aqui. Energia. Pegou 80, mais 100, mais 90, R$ 270,00. Dividido por 3, 27 por 3, 9, R$ 90,00, certo? Essa é a média que essa família costuma gastar de energia. Gás. 20, 20, 20. Aí está fácil, né? Todo mês gasta igual. Então, soma-se os 3 valores. R$ 60,00 dividido por 3, 20 reais. Tá? Essa é a média. Água. Mesma coisa, soma um com outro, com outro, divide por 3. Nós vamos chegar ao valor de R$ 450,00 dividido por 3, que dá R$ 150,00. Então, em média, essa família gasta R$ 150,00 de água. Tá? E no total, a gente pode ou somar tudo que está aqui, ou fazer a média desses três. Você escolhe como você quer chegar no resultado, mas tem que dar igual. Então, somam-se as linhas ou tiram-se a média entre as colunas, a gente vai ter R$ 890,00 de média. Significa, gente, que esse é o gasto médio dessa família mensal, tá? Ok. Sabendo disso, diga, professor. Não é que eu estou para dizer que esse aqui é o mês de dezembro e esse aqui é o mês de janeiro para ter esses gastos aumentados. É verdade. Existem épocas do ano em que a gente gasta mais do que outras épocas. Então, os meses de final de ano, né? Dezembro, por exemplo, que você faz celebrações, que muitas vezes você tem uma série de outros gastos, eles geram gastos um pouco maiores. Presentes, né? E tem algumas famílias que acabam se descontrolando justamente nesses meses. Exatamente. Depois de fazer um gasto controlado em todo o ano. E aí, sabe o que acontece no início do ano? A pessoa tem que pagar, muitas vezes, matrícula, tem que pagar impostos, IPVA, IPTU do imóvel, IPVA do veículo, que são alguns impostos, e aí ela tem problemas porque ela gastou muito no Natal, por exemplo. Então, a gente tem que ter esse controle. Bom, então nós temos o seguinte. Aqui, nós repetimos aquela média que nós tínhamos apresentado lá. O que eu posso fazer? Eu posso olhar a previsão de gastos e comparar com as entradas de dinheiro da família. Então, eu pego essa previsão e falo assim, será que essa previsão, ela cabe no bolso da nossa família ou a gente precisa de fazer alguma economia, fazer alguma redução? Então, se você perceber que a família precisa fazer reduções, basta fazer uma meta de economia. Então, olha, esse mês nós gastamos R$ 630, nós temos uma previsão de gastar R$ 630 com o supermercado. Vamos estabelecer aqui uma meta de economizar R$ 500 e colocar o máximo, um teto de R$ 580 para gastar? Vamos. Como que a gente faz isso? Um exemplo, fazer uma lista de compras. Outros exemplos, não ir fazer compras quando estiver com fome, por exemplo, porque você vai gastar mais. Sim, com certeza. É, fazer uma lista de desejos e necessidades. Você pode fazer uma lista colocando as necessidades, o que é importante para a alimentação da família, e alguns desejos. E aí, se você listou três desejos e apareceu um quarto desejo, você tira um na hora da compra. Então, é interessante pensar que não adianta só fazer o orçamento familiar sem ter um plano para ser alcançado, uma meta. Exatamente, um plano de ação. Energia, mesma coisa. Poxa, estamos gastando uma média de R$ 90 por mês, mas a gente pode economizar? Será que tem de onde tirar? Por exemplo, vamos fazer uma meta de R$ 10 a menos e gastar só R$ 80? E para isso, a gente vai fazer o quê? Apagar as luzes, por exemplo, quando não estiver usando, ou tirar o carregador do celular, né? Quando não estiver carregando, dar tomada, tirar os equipamentos do stand-by, enfim. Tem uma infinidade de ações que você pode fazer para economizar energia. Gás. Aqui, a gente tem um gasto fixo, né? Praticamente, de R$ 20,00. Então, não vamos mexer nesse custo. Esse custo está ok. Água. Poxa, a gente teve um gasto elevado de água. Gastava R$ 100,00. Começamos a gastar R$ 170,00. Então, a gente pode tomar banhos mais rápidos, enfim. São várias ações que você pode tomar no seu dia a dia, justamente para reduzir esses gastos. E aí, no total de R$ 890,00, você pode ter uma economia, então, de R$ 90,00. E gastar, no máximo, então, R$ 800,00 naqueles itens, certo? E aí, bom, o que eu faço com essa economia? O que a gente pode fazer, né? Na última aula, nós estávamos falando sobre a questão da moda, né? Sim. Sobre como, muitas vezes, você deixar de gastar com a moda pode fazer você economizar. E com essa economia, você pode realizar muito mais, certo? Exatamente. Aqui, então, vamos fazer aqui uma estimativa, né? Uma estimativa. Então, vamos lá. Uma economia de R$ 90,00 por mês. Quanto que ela pode gerar em um ano? Ah, R$ 90,00 é muito pouco, professora. R$ 90,00 é muito pouco? É, se economizar, não vai dar quase nada, professora. Tá bom, então, vamos lá. Vamos olhar aqui. Então, R$ 90,00, vamos pegar a canetinha, né? Se, posso usar esse espaço aqui, né? R$ 90,00. Se a gente fizer isso em um ano, são 12 meses, não é verdade? Sim. Certo? Então, ó. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9, certo? Em um ano, R$ 90,00 me dá uma economia de R$ 1.080,00. Nossa, chegou no mil, hein? Não é? Chegou no mil. Viu? Tá vendo como é? Em dois anos, por exemplo. Então, vamos colocar aqui, R$ 1.080,00. Certo? Em dois anos, multiplica esse número por dois, né? Quanto que você vai chegar? Você vai chegar em R$ 2.160,00. Tá? De economia. Bastante. Não é bastante? Pois é. Em três anos, se eu pegar R$ 90,00, eu posso apagar isso aqui, né? Vamos ver como é que a gente faz para pagar. Ah, que bonitinho. Certo? Em três anos, eu posso... Eu vou precisar de 36 meses. Imagina você guardar... Opa! Agora eu tenho que voltar para a canetinha, né? Pronto. Imagina você guardar R$ 90,00 por 36 meses. Quanto que você vai ter de economia? Então, aqui, você vai ter... R$ 96,54,00. Certo? Zero. R$ 93,27. Vamos ver? R$ 3.240,00 em três anos, tá? O que dá para fazer com R$ 3.240,00, professor? O que um jovem pode fazer com R$ 3.240,00? Já está quase dando para comprar um videogame assim, de última geração. De última geração, né? Você só pensa em videogame, né, professor? Então, é que apareceu o videogame ali. Oh, meu Deus do céu, né? É, o videogame já é o item do momento, né? Mas dá para fazer uma viagem? Dá, com certeza. Né? Dá para fazer uma reforminha na casa, no quarto? Dá para decorar bem o quarto, fazer um quarto mais legal? Dá para comprar uma TV nova para a família? Se a pessoa for com fome no supermercado, ela faz uma super compra com esse dinheiro. Pois é, esse dinheiro aí dá para sustentar até alguns meses, né? De compra da família, tá? Gente, e aí, em cinco anos? Em cinco anos, a gente vai ter, ó... Opa, de novo, caneta. Em cinco anos, a gente vai ter o quê? Isso. Ah, não. Espera aqui. Apaga aqui. Pronto. Em cinco anos, a gente vai ter 5.400 reais de economia. Só guardando 90 reais por mês. E em dez anos, o dobro disso, que são 10.800 reais. Tá bom? Tá bom para você, professor? Então, eu fiquei aqui pensando, né? Os gastos, eles viram uma bola de neve, mas a economia também pode virar uma bola de neve. Exatamente, porque esse valor que a gente está mostrando aqui, na verdade, ele é só o recurso que você vai precisar, que você vai investir, sem os juros. Sem os juros. Porque lembra que a gente falou de juros na aula passada? Sim. Será que juros são bons ou são maus? O que você acha, professor? Então, se eu for numa loja e eles cobrarem, assim, 10% de juros de uma coisa que eu estou comprando, vai ser um pouco ruim. Mas se eu pegar esse dinheiro aqui e eles me derem 10% de juros em cima dele, por exemplo, desses 10.800 aí, aí a gente vai ter uma bola de neve boa. Então, os juros, eles são bons ou ruins dependendo da sua... Dependendo de que lado da moeda você está. Para um devedor, quando você está devendo, os juros são negativos, eles aumentam a sua dívida e eles podem te levar uma bola de neve, como a gente já falou. Mas para quem está poupando, os juros são excelentes, porque eles vão justamente te colocar numa situação de retorno financeiro. Então, os juros para o poupador, eles fazem bem, porque eles são a rentabilidade, o retorno. Então, se você colocar uma taxa de juros sobre esse valor que você vai poupar, certamente você vai ter uma economia muito maior. E você vai conseguir realizar muito mais coisas. Tá bom? Bom... Então, aqui a gente mostra o valor economizado em cada uma dessas fases. E olha que interessante como foi crescendo, né? E eu aqui pensando que R$ 90,00 não ia dar nada. Pois é, R$ 90,00 pode ser uma grande economia. Então, fazer o orçamento familiar, colocar as contas no papel, fazer metas de gasto, previsão de gastos junto com a família, pode ser um meio muito legal de você obter economia e aí sim conseguir poupar para realizar coisas muito legais na sua vida. Então, vamos lá. Vamos seguir. Tá na caneta? Opa! Ah, obrigada. E aí fica um desafio, um convite para você. Que tal convidar a sua família para fazer um orçamento mensal? Então, como funciona isso? Você vai anotar suas receitas e despesas mensais, descobrir quais são os três maiores gastos variáveis da família, que são aqueles gastos que a gente colocou, que acontecem todos os meses, mas podem variar. Então, você tem mais poder para reduzir. É difícil você reduzir um aluguel, por exemplo. É difícil. Você vai negociar na hora do... uma vez por ano. Porque envolve outras pessoas também. Exatamente. Agora, a luz, alimentação, pacote de internet, muitas vezes, são coisas que você pode ajustar. Aí você pensa em algumas ideias para reduzir esses gastos e mãos à obra para economizar e poupar, gente. E aí, quando vocês estiverem fazendo isso, compartilhe tudo o que você descobriu, tudo o que você pensou a respeito, na nossa hashtag Prosperar CMSP, para que a gente possa conhecer o que você está realizando aí com a família. Bom, agora a gente vai recapitular, então, tudo o que a gente viu nessa aula. Lembra? A gente começou com o nosso jogo da memória, né? Colocando aqui o professor na saia justa, né? O professor ficou aqui. É, eu espero que vocês consigam mais pontos que eu aqui, porque minha memória não me ajudou tanto, não. É isso aí. Então, começamos lembrando que o dinheiro, ele está presente em quase todas as escolhas do nosso dia a dia. E aí, nós fizemos um agrupamento de gastos por categoria, porque isso ajuda você a entender melhor para onde está indo o seu dinheiro. Não adianta você ter uma lista de gastos, assim, tudo misturado, que você não consegue organizar. Mas se você separa por alimentação, saúde, lazer, vestuário, transporte, educação, aí sim você consegue ter uma visão mais clara de para onde está indo o dinheiro da família. Nós falamos sobre o orçamento familiar, que é uma ferramenta essencial para entender as nossas contas e tomar boas decisões financeiras. Falamos também dos tipos de despesa, que podem ser fixas, variáveis e eventuais. E também lembramos que uma pequena economia mensal pode gerar uma grande quantia ao longo do tempo e ajudar você a realizar vários sonhos e desejos. E também lembramos que todos podem contribuir para alcançar os objetivos da família. E por fim, nós queremos deixar aqui uma sugestão de site, que é o meu bolsoemdia.com.br, que é o site da Febraban, que tem uma série de conteúdos muito interessantes. Tem artigos, tem vídeos, tem vídeos, ferramentas, tabelas, planilhas, aplicativo inclusive, para você baixar e fazer o controle das suas despesas pelo celular. Não tem custo, é tudo gratuito. E você pode então ter uma série de conteúdos a seu favor, para fazer o seu controle, seu orçamento e administrar melhor para onde vai o seu dinheiro. Acesse então o meu bolsoemdia.com.br e conheça essas ferramentas para ajudar no seu orçamento. Gente, esse é o conteúdo que a gente tinha para trazer hoje. E o nosso convite então agora é dizer o que você achou dessa aula. Entrar aí no nosso QR Code ou no link, nesse link que está aí, para você responder a pesquisa de satisfação e dizer como que foi a sua experiência aqui. E compartilhe todas as suas vivências, as suas ideias, os seus aprendizados na hashtag ProsperarCMSP. Ok, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula. Então, eu agradeço todo mundo que está aí. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês coloquem em prática. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.